Olá! Mais um minuto de gramática para você. Você sabe como se formam os plurais em alemão? Vamos falar hoje sobre masculino, feminino, neutro e agora também a forma plural em alemão. Quais são os artigos definidos em alemão? Esse é o nosso minuto de gramática. Se você está no sujeito, se a palavra está no sujeito, ela é masculina, ela vai ter o artigo definido der. Lembre-se que o R no final tem som de A. Der, der Mann, der Vater, der Son. Der Mann, o homem, der Vater, o pai, der Son, o filho. É uma língua muito parecida com o inglês, sim! Se você sabe inglês, então você tem uma boa base para começar a aprender alemão. Bom, preste atenção. Primeiro artigo masculino, der, está aqui em inglês. Der, der Vater, der Oncle, o tio, der Lera, o professor, der Arbeiter, o trabalhador. Temos aqui algumas palavras femininas para você poder se lembrar. Nós temos de família, a família, de taxa, a bolsa, de taxa, de tante, a tia, de arbeite, o trabalho. Então, nós temos de Lera, deixa eu escrever aqui para vocês. Nós temos de Lera, é o masculino. E nós temos o feminino com a adição das duas letrinhas. I-N, de Lera, masculino, de Lera, feminino. Olha o I-N aqui. Tem outros exemplos. Então, se você tem uma atividade profissional em alemão que termina com E-E-R no masculino, no feminino, ela vai ter a adição de I-N, né? De Lera, de Lera. E nós temos aqui mais uma palavra, de Muta. Isso aqui é uma exceção. Normalmente, as palavras com E-R, como nós já vimos, elas são todas masculinas. De Fata, de Lera, de Arbeiter. Eu coloquei aqui no nosso texto em vermelho porque é uma exceção. De Muta é uma palavra que termina com E-R, mas ela é feminina, é a mãe. Assim como de Torta, a filha. Vou escrever aqui para vocês. Então, vocês têm aqui três palavras da família que terminam com E-R, mas são femininas. Nós temos de Muta, a mãe. De Torta, a filha. De Schwester, a irmã. Atenção, o E-R é normalmente masculino, mas tem exceções. Aprenda as exceções para você confirmar a sua regra. As palavras neutras normalmente vêm de outras línguas. Aqui nós temos, por exemplo, das Baby vem do inglês. Das Hande, vem de Hand. Das Hande, pega o celular. Das Hande, a palavra também vem do inglês. Nós temos também duas palavras aqui que vêm do latim. Das Auto, o carro. Das Problema, o problema, né? Hoje nós vamos falar de plurais. Como é que se forma o plural em alemão? Atenção, nós temos de masculino, aqui em azul. De feminino, aqui em vermelho. E das, em violeta. Das normalmente não é nem masculino nem feminino. É um, eles já chamam de, eles chamam de Zahleisch. Não é nem masculino e nem feminino. É outra coisa. E não tem nada parecido em português. É um dos maiores desafios para quem aprende alemão. Saber qual que é o gênero da palavra. Por isso, a dica é sempre boa. Tá aprendendo uma palavra nova? Aprenda essa palavra nova sempre com o seu artigo. Por exemplo, die Mutter, die Tante, der Vater, der Onkel. Das Baby, das Kind, a criança. Das Baby, o bebê, tá bom? Sempre aprenda com os artigos. Tem vários tipos de plural. Quando a palavra termina com E, normalmente tem só a adição da letra N. Eine Familie, zwei Familien. Eine Tasche, zwei Taschen. Eine Tante, zwei Tanten. Uma tia, duas tias, né? Então, quando a palavra termina com E, você só coloca o N. Isso é super fácil. Essa regra aí funciona. Agora, tem algumas que você vai, algumas palavras que são sempre femininas, terminam com T, né? Palavras que terminam com T são femininas. Die Arbeit, o trabalho. Aqui nós temos a adição de E, N. Die Arbeit. Agora, quando a palavra termina com I, N, né? Aquela palavrinha que foi feminilizada, né? De Lera, die Lererin. Teve a adição do I, N. Aí, na hora do plural, você vai ter uma adição de N, E, N ainda, né? Então, fica uma palavrinha bem compridinha. Die Lererin. Die Freund, die Freundin. Die Freundin. N, 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 N. Fecha atenção. Então, temos dois N no plural. E aqui, nós temos exemplos também de palavras que tem o plural com a única diferença de ter um trema, né? A única diferença é o trema. Nós temos aqui, die Mutter, no singular, e die Mutter, com o plural. Então, é bom você treinar. Die Mutter, é o singular. Mu, mu, Mutter. E o plural com trema, die Mutter. Mesma coisa, der Vater, der Vater, no plural, die Väter, né? Então, nós temos as diferenças do trema. O trema transforma a vogal em alemão. Você tem Mutter, Mutter. Vater, Väter. E temos também as palavras que tem o plural, idêntico ao singular. Nós temos der Onkel, ein Onkel, zwei Onkel. Ein Lehrer, zwei Lehrer. Ein Arbeiter, zwei Arbeiter. Essas três palavrinhas aqui, Onkel, Lehrer e Arbeiter, tem o plural idêntico ao singular. Preste atenção. Temos também as palavras que tem um plural diferente. Por exemplo, das Kind, die Kinder. Você já ouviu falar dessa palavra Kinder, né? Kinder é aquele ovinho de chocolate, né? É alemão. Kinder vem de crianças. Das Kind, singular. Die Kinder, plural. Temos também as palavras do inglês que terminam aqui com Y. Nós temos das Baby, das Handy, das Hobby. Das Baby, bebê. Das Handy é o celular. E das Hobby é o que você faz quando você quer, né? Quando você tem tempo livre. Das Hobby. Todas essas três palavras aqui, como das Auto, tem o plural com a adição do S. São as palavras estrangeiras. Das Baby de Babies. Das Handy de Händis. Das Hobby de Hobbies. Das Auto de Autos. E temos também as outras palavras, né? Que são, por exemplo, das Mer, o Mar, né? De Mer, com a adição só de um E. Das Problem, de Problema. Das Problem, de Problema. Preste atenção esse E aí, ele é bem longo. Problema. Porque tem só um M depois. Você vai vendo aos pouquinhos. E quando tem só uma consoante depois de uma vogal. Essa vogal é longa. De Problema. De Problema. Rastrofilha é Problema. Vocês têm muitos problemas. Agora você vai aprender a ler uma muito mais rápido com esse minuto de gramática. Acompanhe. Se você ainda não se inscreveu no canal, é o momento de você se inscrever. Deixe o seu like. E faça uma pergunta. O que você quer aprender? De quais palavras e quais temas você quer que eu coloque aqui, tá bom? Acompanhe o Minuto de Gramática. Semana que vem tem mais. Toda quarta-feira, meio-dia. Um abraço.